A disposição do treinador tão cedo quanto possível, o Bayern com várias ausências, mas com a oportunidade de estrear Dayot, Joshua Zerksi e Eric Chupomoting, são os jogadores em Willingen, no dia 6 de julho, o dia de muitas equipas e sobretudo no nível de profissionalismo, o que se espera de uma organização como a do Bayern. O Palmecano a fazer ótima variação para a subida. Torbenheim alinhado com Taylor Booth, parecem ser os dois jogadores mais recuados da zona do Meikam. Mindo, Zib, o árbitro não assinala nada, Daniel Schlager, saída para ataque da equipa do Colónia também num sortilho feito. António, Jonas Hector a trabalhar sempre no corredor central, tentar um passo de ruptura, mais um passo. Marcaram os golos da formação do Colónia, juntamente com o Bayern e com um dos, bem identificado agora, o tal duplo pivô da equipa do Bayern, com os dois jovens. Travar ligeiramente, não estava a parar, mas teve que travar ligeiramente para não cair logo no fora de jogo. E quando rearrancou, digamos assim, já não foi em tempo, perdeu a bola, muito perto da sua grande área. Era o último homem de campo, praticamente, quando perdeu a bola para um adversário do Bayern. O Reich, a deixar um passo curtinho, a equipa do Bayern não poder sair, quando daí o Palmecano. E aos seus assaltos bem distintas, o Fortuna Colón está num âmbito meramente regional, praticamente sem expressão. Dilman, bem protegida, chegada à bola de Deio, o Palmecano, para observar a saída da bola por ali. Muita gente veio até esta localização para apoiar a equipa do... Estefan Balgar, te dar um cheitinho no relevado, com certeza, que leva indicações importantes...